Música Hoje quinta-feira, dia 3 de dezembro, muito obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 5 minutos, começando agora o seu telejornal, o Bom Dia Jacareí, nessa edição vamos trazer os detalhes sobre a penúltima sessão ordinária do ano, ocorrida ontem aqui no Plenário da Câmara, que discutiu, entre outros assuntos, o importante projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município para o exercício de 2016. Tem também reportagens sobre a homenagem da Câmara aos profissionais da segurança pública aqui na nossa cidade. Esse e outros assuntos você confere sempre aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado está aqui a minha colega jornalista Cristiane Prisibis, que vai nos ajudar a conduzir esse telejornal. E você está sintonizado na TV Câmara, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, David. Vamos começar mais um bom dia. Vamos lá. Vamos lá, então. Na penúltima sessão ordinária do ano, o Plenário da Câmara Municipal tinha na ordem do dia nove projetos de lei inscritos. Destes, seis foram de autoria do prefeito Hamilton Mota e os demais dos vereadores Edinho Guedes, Maurício Raca e Itamar Alves. Esses terão os projetos que estavam na ordem do dia no início da sessão. Entre os temas apresentados pelo chefe do executivo, destacamos aí o projeto de lei número 25 de 2015. Esse projeto que estima a receita e fixa a despesa do orçamento para o exercício de 2016 aqui em Jacarei. Segundo o documento, o orçamento estimado é de R$ 955,9 milhões, sendo aí R$ 701,9 despesas da administração direta e seus fundos especiais e R$ 230,7 milhões para a administração indireta, além dos R$ 23,1 milhões para o legislativo municipal. Isso a partir do dia 1º de janeiro de 2016 e nós vamos começar aqui falando um pouco sobre esse importante projeto, né, Cris? Talvez o projeto mais importante da cidade, que é o que estima a receita do município para o ano que vem, né? Exatamente. A gente falou isso na terça-feira, foi até realizada uma audiência pública, é preciso que se realize mesmo para a população discutir aonde e como a prefeitura vai utilizar os seus recursos, né? Esse projeto, então, foi votado ontem, em primeira discussão, ele ainda entra na sessão que vem para a segunda discussão. Eu lembro que eu falei que ele tranca a pauta, né? Então, se ele não for votado, nenhum outro vai ser votado também. Como você disse, o orçamento é de R$ 955,9 milhões e esse projeto recebeu bastante discussão, teve bastante discussão no plenário, os vereadores fizeram suas críticas, suas ponderações e no final ele recebeu duas emendas. Uma das emendas é do vereador Edinho Guedes, que ele inclui o legislativo no texto da lei, em um dos momentos que estava dizendo somente o executivo teria ação nas decisões ali, nos artigos, então ele incluiu o legislativo. E uma outra emenda que foi da base do governo, todos os vereadores da base, vocês veem imagens da sessão, eles incluíram, na verdade, eles fixaram a porcentagem que se pode realocar de cada recurso. Então, por exemplo, tem tanto destinado para a educação, quanto por cento pode, se não utilizar todo o valor, quanto por cento que pode ser utilizado em uma outra área. Essa foi a segunda emenda, então, que foi aprovada aqui no plenário. Além desse projeto, Davi, a gente também teve um outro projeto bastante importante, que tratou da regularização dos imóveis irregulares aqui em Jacareí. Então, imóveis irregulares que precisam se adequar à legislação aqui na cidade, eles teriam prazo até dezembro desse ano para fazer essa regularização. Então, o prefeito sugeriu que se prorrogasse esse prazo por 180 dias, inicialmente. Mas, durante a sessão, ele recebeu uma emenda também do vereador Arildo Batista, do presidente aqui da casa, ampliando, além dos 180 dias, mais 180 dias. Então, os imóveis irregulares aqui na cidade vão ter mais um ano para se regularizarem. Então, fiquem atentos se você precisa se regularizar na prefeitura, mais um ano estendido a partir da data de publicação da lei, que deve acontecer nas próximas semanas. Além desse projeto, teve um outro projeto, vários projetos, como você disse, uma sessão bastante extensa, o projeto que organizou o funcionamento das feiras livres aqui na cidade. Um projeto bastante esperado, porque a partir dele vai poder ser criado outras feiras aqui na cidade, como a Feira do Vila Branca, que está bastante desejada pela população de lá, e também a Feira Noturna, que deve acontecer no entorno do parque da cidade, vai ser especial, com outras atrações, além da venda de frutas e verduras, vão ter outros alimentos que serão vendidos e atrações musicais. A criação dessa feira só vai ser possível a partir de um decreto, que também, que esse projeto aprovado ontem, ele possibilitou essa criação. Além desse, tem outros três projetos, vou citar bem rapidinho, um que regulamenta alguns cargos do magistério, o outro que fala dos honorários dos procuradores, e uma lei de incentivo musical aqui do Itamar Alves, Davi. Certo, o pessoal que quiser saber mais detalhes, pode entrar no nosso site aí, no site da Câmara Municipal, e ficar atento aos projetos que foram aprovados. Ô Cris, mas eu queria ressaltar que nós também tivemos o uso da tribuna, é isso, por conta da questão aí que interessa a toda a população, é a dengue, o combate à dengue. Isso, o Humberto Guilherduce, ele é diretor da Vigilância Saúde, ele veio falar sobre a dengue aqui na cidade, que precisa ser combatida, vocês veem imagens do Humberto, o Brasil vive uma epidemia de dengue, viveu uma epidemia, e é esperado que agora para o verão, esses casos aumentem novamente. O problema é que além da dengue, agora o Brasil enfrenta outras epidemias, como a zika, que causa microencefalia nas crianças, nas grávidas que pegam essa doença, as crianças têm nascido com microencefalia. Vários estados do Nordeste brasileiro já decretaram, algumas cidades desses estados decretaram estado de emergência, por conta do número de casos de mães que as crianças nasceram com microencefalia. Então, além da dengue, isso é muito sério, pessoal, além da dengue, precisa se cuidar, precisa acabar com os criadores de dengue, acabar com a água parada, se cuidar mesmo, porque isso é uma epidemia que o Brasil vai ter que enfrentar fortemente no próximo verão, Davi. É isso aí, Cris, vamos dar um chega para lá na zika e combater a dengue. E vamos falar aqui mais um pouco sobre os trabalhos da Câmara Municipal, porque o Poder Legislativo realizou na última terça-feira, terça que foi 1º de dezembro, uma sessão solene para entrega de diploma policial destaque 2015 e também da laurea de mérito profissional aos profissionais da área de segurança pública e defesa civil que se destacaram no empenho de suas atividades. Vamos ver a reportagem produzida sobre isso. Os aplausos da noite do dia 1º de dezembro foram em homenagem àqueles que prezam pela segurança pública da nossa cidade. Amigos e familiares dos seis homenageados prestigiaram a sessão solene de entrega do diploma policial destaque 2015 e laurea de mérito profissional. É muito importante, é gratificante, porque, como eu falei no discurso, eu vim há 15 anos aqui para a cidade, fui acolhido profissionalmente de uma forma muito diferenciada do que era em São Paulo, então eu me comprometi ao máximo aqui. O diploma policial destaque foi instituído por meio de decreto legislativo de autoria do vereador Itamar Alves. A homenagem contou com uma emenda da vereadora Rose Gaspar que instituiu a laurea de mérito profissional. Realmente é um reconhecimento do trabalho que eles têm, que eles fazem, que é a questão da segurança da população. Isso é muito sério. Muito sério. E eu estou feliz porque hoje nós estamos aí homenageando aqueles que foram escolhidos pelos seus próprios companheiros. Porque segurança é um todo. Então, a polícia militar, a polícia técnica, a polícia civil, a guarda municipal, a defesa civil, eles nos defendem, defendem a sociedade, infelizmente, das tragédias, dos maus elementos. Mas, enfim, hoje é dia de celebrar e todos que foram homenageados aqui hoje, eles estão sendo homenageados, mas eles representam toda a sua corporação. Parabéns a todos eles, que eles possam ter saúde, ter vida plena para sempre estar na defesa deste país. É gratificante reconhecer o trabalho que eles vêm fazendo. Eu sei que a gente escolhe um, alguns ficam descontentes. Ele pergunta, por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui escolhida? Então, a gente, eu sempre, por isso que eu digo, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua oportunidade. Mas, com isso, eu estou motivando a eles trabalharem mais e mostrar que a nossa região é uma excepcional região e nós devemos dedicar o máximo a ela. Com 20 anos de guarda civil, José Carlos foi homenageado com a Laura de Mérito Profissional 2015. É, na real, foi uma surpresa, né? A gente ficou surpresa pelos 20 anos da guarda civil, né? E eu fiquei muito desonjado pelo que foi escolhido a minha pessoa, né? Para representar a guarda civil de Jacareí. Eu fico quase sem palavras para dizer para você o que eu estou sentindo hoje. Muita emoção. Neuza é agente de telecomunicação da Polícia Civil. Ela compartilhou da mesma emoção de José Carlos ao receber a homenagem dos vereadores. Sabe, é de muita alegria mesmo, viu? Porque eu estou deixando colegas e a delegacia é uma segunda casa para mim, a segunda família. E eu estou deixando, eu estou aposentando e estou deixando uma família muito bonita que eu vou sentir muita saudade. É gratificante, faz bem para a gente, principalmente quando você está terminando uma carreira e ser valorizado dessa forma. Você viu aí a sessão solene de policial destaque do ano, a Câmara Municipal aí homenageando os profissionais da área de segurança, né Cris? Mais uma vez, é uma maneira de reconhecer o trabalho desses profissionais, né? A Câmara realiza essas homenagens em forma de reconhecimento pelo trabalho prestado. E essa classe de trabalhadores, ela precisa ser valorizada mesmo, né? A Rose falou durante a sessão que eles colocam a vida deles em risco para assegurar a nossa segurança, né? Então, esse momento foi de felicidade, você viu várias pessoas homenageadas se sentindo emocionadas pela homenagem e é isso mesmo, né? É uma valorização e um agradecimento pelos serviços prestados. É isso aí, Cris. E como a gente sempre fala aqui, esse também é um papel do Poder Legislativo da nossa cidade. Olha só, no próximo bloco nós vamos apresentar algumas atividades dos nossos parlamentares aqui da cidade. Contaremos, inclusive, com a presença do vereador Edinho Guedes, que vai falar um pouco dos trabalhos desenvolvidos aqui no Poder Legislativo. O Bom Dia Jacarei volta em instantes, agora 9 horas e 17 minutos. O Bom Dia Jacarei volta em instantes, agora 9 horas e 17 minutos. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O que é Deus? Deus é Zambi, na cultura angolana. Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único. Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Não importa se você é pedestre ou motorista. No trânsito, somos todos iguais. Respeite a faixa. Pedestre. Antes de atravessar a rua, estinque o braço. Espere o veículo parar. E só então caminhe com segurança. Motorista, dê sempre preferência aos pedestres. Mas lembre-se, onde houver semáforo, todos devem se orientar por ele. O trânsito mais seguro é compromisso de todos. Existe preconceito no Brasil? Existe, existe. É totalmente embutido, mas existe. Infelizmente ainda, no século XXI, isso existe ainda. Você já foi vítima de preconceito? Sim. Já. Sim. Alguma vez. Prefiro nem comentar. Por que ainda existe o preconceito? Hoje eu acho mais a falta de amor, né? As pessoas, falta de amor, falta de Deus no coração. Para definir isso aí, educação bem no verso, só isso. O que pode ser feito para acabar com a discriminação? Fazer isso que você está fazendo. Mais gente faz isso que você está fazendo, procurar a população e repudiar esse tipo de gente que faz isso, que continua fazendo isso. TV Câmara de Jacareí. Contra a discriminação e o preconceito. Somos todos humanos. Olá, voltamos ao vivo aqui com o Bom Dia Jacareí. Agora, exatamente, 9 horas e 21 minutos. Aqui em nossos estúdios está o vereador Edinho Guedes, que daqui a pouco vai falar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos aqui na Câmara Municipal. Mas antes, vamos ao momento legislativo. A jornalista Cristiane Prisibis, que é quem nos traz as informações. Bom, vamos lá, Davi. Eu vou começar com o vereador Antonelli Marmo, que é do PT, e está trabalhando para melhorar a infraestrutura viária aqui em Jacareí. Esta semana, ele pediu à Prefeitura o conserto do asfalto em dois bairros da região sul da cidade, o Parque Santo Antônio e o Jardim Maria Amélia. No Parque Santo Antônio, o pedido é para que a Prefeitura arrume o asfalto da Avenida Professor Olinda Mercadante. Já no Maria Amélia, o pedido é para o recapiamento de alguns trechos da Avenida Augusto Rodrigues. Segundo o parlamentar, a população desses bairros tem sofrido com os buracos e o desgaste dessas vias, que tem causado, obviamente, dificuldade para a locomoção dos motoristas. E em nome da comunidade do bairro Jardim do Vale, o vereador Maurício Raca, que é do PSDB, fez um pedido à Prefeitura solicitando a capina e a limpeza do campinho que fica na Avenida Professora Zilá Mercadante Catão Bastos. Segundo o vereador, o mato do local está bastante alto, o que tem gerado insegurança nos moradores da região. Além disso, Raca solicita que a Prefeitura verifique a existência de um disjuntor, que é aquele equipamento da rede elétrica que está exposto neste campinho e pode provocar acidentes. Para essa mesma área de lazer, o parlamentar ainda solicitou a troca das lâmpadas queimadas nessa área de lazer. E o vereador Adinho Guedes, que é do PMDB, solicitou na última semana que a polícia em Jacareí tome providências em relação a uma casa noturna localizada na Avenida Faria Lima, que estaria cometendo várias irregularidades. E para falar sobre o assunto, a gente está aqui com o vereador Adinho Guedes. Muito obrigada pela sua presença. O que está acontecendo lá na Faria Lima? Então, nós recebemos a reclamação de vários moradores lá ao redor, que na verdade existe uma casa noturna, ela não é uma casa que tem um funcionamento constante, ela funciona às vezes final de semana sim, final de semana não, ou funciona só para alguns eventos. E a denúncia que nós temos é que eles respeitam a lei do silêncio e ao final dos eventos, muitos jovens alcoolizados acabam sendo ocupando lá aquela área em volta onde param os carros, fazem uso de substâncias entorpecentes na rua e tal. E os moradores relatam muitos menores de idade alcoolizados tomando bebida lá na rua nesse momento. E a algazarra, a depredação das casas, os carros dos moradores que dormem para fora também são depredados. Então a gente tem dois problemas aí. Um é um problema realmente que necessita de policiamento ostensivo da polícia militar para que faça realmente a inibição dessa prática criminosa lá em volta do bairro. Mas penso também que existe um problema de fiscalização da prefeitura, que é um desafio que nós temos aqui. Nós aprovamos em 2013, 2014 a lei do silêncio. É uma lei que tem como objetivo preservar e respeitar o sossego das pessoas. E infelizmente, em que pese a lei está em vigência, nós temos uma deficiência muito grande na fiscalização. Até o ano passado nós não tínhamos o decibelímetro, que é um equipamento que mede isso. Tínhamos um só, estava quebrado e tal. Parece-me que a prefeitura adquire o outro, mas ainda temos a situação da fiscalização bastante deficiente com relação ao silêncio e a preservação desse direito da população de dormir em paz. Edinho, eu queria agradecer a presença de você aqui nos nossos estúdios. Queria abordar um pouquinho. Até o ano passado você fazia parte da base do governo e agora você está com um novo posicionamento. Queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos envolvidos aí e contasse um pouquinho dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Sim. Então, já que você tocou no assunto, eu me sinto obrigado em pontuar isso. De fato, fazia parte da base do governo. E, infelizmente, de uma forma bastante decepcionada, eu acabei reavaliando esse posicionamento, me sentindo não ouvido dentro do governo sobre várias irregularidades que eu constatava e encaminhava, não eram resolvidos e, às vezes, até por omissão. Eu não me sentia à vontade de manter num grupo que não considerava a postura de alguém que aponta os erros para ser corrigida, considerar essa postura como algo construtivo e, sim, como algo que não fosse uma demonstração de fidelidade. Eu acho que o amigo verdadeiro é aquele que aponta os erros também quando o amigo erra. Então, reavaliei essa postura e, hoje, na oposição, tenho realizado alguns trabalhos e, em específico, o nosso foco tem sido, que já era o nosso foco, mesmo dentro da base de situação, na fiscalização e no trabalho para que a administração pública seja mais eficiente. Nós sabemos que o serviço público é o principal produto da administração pública e não adianta a gente ficar trabalhando bandeiras separadas. Ah, vou defender a saúde, a educação, o transporte, a mobilidade, porque se o cidadão sair super saudável da casa dele e for assassinado na porta da casa dele por um bandido, não adiantou ele ter saúde, porque a segurança estava ruim. Ou vice-versa, não adianta a mobilidade ser maravilhosa, só que ele chega no hospital e não for bem atendido. Então, eu penso que, assim, um dos recordes, um dos problemas maiores que nós passamos hoje na cidade e no Brasil é a questão da eficiência da administração pública. Então, eu tenho trabalhado bastante no sentido de identificar isso e sugerir ferramentas, como fizemos aqui na Câmara, criando um sistema de gestão de qualidade, mapeando todos os serviços da Câmara para que eles pudessem ser mais ágeis e consumir menos recursos. Então, na oposição, fazendo esse trabalho que a gente fazia internamente e encaminhava dentro do governo, hoje nós fazemos externamente, fazemos avaliação disso e compartilhamos com a sociedade para que a Prefeitura corrija principalmente a questão do desperdício de dinheiro público. Então, ações, obras que são mal feitas ou nesse momento de contenção de gastos, até ontem na sessão trouxe aí os gastos médios que a Prefeitura está tendo só com coffee break, de mais de 30 mil reais por mês. Então, isso, para a gente, nos causa bastante estranheza num momento de crise, onde os custos têm que ser cortados, a Prefeitura está desperdiçando literalmente o dinheiro público, sendo que a cidade tem outras prioridades. Edinho, essa é uma das funções do vereador, exatamente, fiscalizar como o dinheiro está sendo aplicado e fiscalizar as ações da Prefeitura. Você, como advogado, professor, essa sua formação te ajuda nesse trabalho? Sim, me ajuda bastante. Principalmente na parte de conferir os contratos, analisar as cláusulas contratuais, analisar a própria publicação dos atos de licitação. Então, esse conhecimento ajuda a mapear e identificar possíveis equívocos. Porque é importante também frisar, né? Recentemente eu participei de uma palestra do Observatório Social, que é uma ONG que trabalha só com fiscalização de contas municipais, que muitos erros não acontecem só por má fé ou por vontade de lesar o patrimônio público. É óbvio que isso também existe, a gente lamenta, isso tem que ser combatido. Porém, existe erro operacional mesmo. E acho que a função do vereador, a Câmara Municipal, é um grande centro de auditoria. Que ele faça esse acompanhamento. E o boletim oficial que sai toda sexta-feira é um prato cheio pra fazer essa análise, pra conhecer o funcionamento da cidade. E, por ventura, quando ocorrem, apontar os erros pra que sejam feitas ações corretivas e que, acima de tudo, o dinheiro público seja preservado, seja bem aplicado em prol da população, que é essa função do dinheiro público. Adinho, nós estamos com o tempo aqui meio estourando aqui. Nós vamos passar um serviço e a gente já volta pra conversar um pouco mais. Vamos saber um pouco da previsão do tempo aqui pra nossa cidade. A previsão do tempo pra hoje aqui em Jacarei é de tempo fechado, com muitas nuvens e possibilidade de 68% de chuva a qualquer hora do dia. Se a chuva vier, a chuva não será forte e deverá durar pouco tempo. A umidade do ar estará em 78% e as temperaturas vão variar entre 21 e 25 graus. Essa é a temperatura pra hoje. E já amanhã a temperatura aumenta, mas há 98% de chance de chuva. E chuva forte pra amanhã, com pancadas principalmente na parte da tarde. A umidade do ar fica aí em 65% e os termômetros variam entre 20 e 30 graus. Essa é a previsão do tempo aqui pra nossa cidade. E agora que você já sabe a previsão, vamos saber a localização dos radares móveis aqui da nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira, Rua Tiradentes e Estrada Municipal Biadino-Kiefe. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Ruas, Expedicionar Armando Cavalcante, Bom Jesus e Padre Eugênio. Voltamos aqui pros estúdios. Hoje recebemos a presença do vereador Edinho Guedes. Edinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí de alguns trabalhos que você está desenvolvendo aqui na cidade, alguma indicação ou algo que você tem a dizer aí pros nossos telespectadores. Então, na verdade, eu queria abordar um tema que a gente gosta bastante e é bastante solicitado pela sociedade em geral, que é o diálogo com o jovem, né? Por dar aula na faculdade, ter contato com essa faixa etária, né? A gente acabou se sensibilizando da importância de conscientizar e preparar o jovem pra cidadania. A democracia não é o regime perfeito, ele é o menos pior que a humanidade encontrou até agora e ela só funciona com a participação. Infelizmente ou felizmente, sem a participação, sem a atuação do cidadão, todas as ferramentas que a democracia traz pra ofertar, pra que tudo funcione, ela fica sem sentido. Então a gente é bastante solicitado pelas escolas pra dar a palestra sobre a função dos três poderes, até a função do vereador e tal. E daí a gente criou um projeto que se chama Se Liga 16, que é um projeto pra estimular as pessoas que estão na faixa etária de 16 anos a tirar seu título de eleitor pra votar em quem elas quiserem, mas pra exercer a sua cidadania, né? Infelizmente nós vemos aí alguns movimentos que nós respeitamos, é democrático, mas de estímulo ao voto nulo, né? A anulação do voto e tal, que é, na verdade, se você for ver, é a perda da oportunidade democrática, né? Quantos jovens morreram, deram sua vida pra gente ter essa liberdade que nós temos hoje e muitos jovens acabam achando que pela omissão vão resolver o problema e não é o caminho. Então esse trabalho é um trabalho que nos dá bastante gosto de fazer. Na última sessão eu até mostrei aí um debate que a gente teve na escola agrícola, né? Queria deixar até meu abraço aí pelo professor Rodolfo e todos os alunos, que foi um debate bem bacana. E esse é um recorte do nosso mandato que a gente tem que ser bastante importante, que é conscientizar a população dos seus direitos e fazer com que ela participe. E daí a gente tem também estimulado bastante a participação através das redes sociais, as redes sociais, que é uma ferramenta muito bacana e que tem encurtado as distâncias entre o representante e o representado. Aqui, quando estivermos presidente da Câmara, tivermos a oportunidade de criar o Vota Cidadão por sugestão da Câmara Jovem, né? Fazendo até uma análise com essa situação. E nós vemos que quanto mais estimulamos e criamos ferramentas da população interagir, encaminhar reclamações, sugestões, muitas ideias, coletar ideias de outras cidades que têm os mesmos problemas daqui, que usaram alternativas que estão dando certo, é muito sadio. Então essa comunicação mais ágil, moderna, e abrindo aí um ramo de contato maior com a juventude, tem sido uma bandeira do nosso trabalho e que tem sido muito produtiva, porque a gente tem sentido que isso tem agregado mais pessoas a se preocupar pelo Jacareí, a discutir a cidade e participar da vida pública de Jacareí. Mas, rapidinho, você acha que a consciência da população com relação às funções do Poder Executivo, do Poder Legislativo, as pessoas já estão mais esclarecidas com relação a isso? Eu acho que, no geral, tem melhorado bastante, né? O Facebook, as redes sociais, elas acabam gerando uma possibilidade de comunicação e de circulação de informação que antes ficava restrito a um ambiente de sala de aula, uma aula da época, o SPB e tal, estudos sociais. Hoje não, hoje já existem várias ONGs, inclusive, que fazem isso, a própria Câmara, o Senado, a Câmara dos Deputados tem esse segmento de conscientização, então hoje está mais perceptível da população a função de cada agente público. Edinho, você é bem engajado com os jovens, até por ser professor, mas eu acredito que você não receba só demandas dos jovens. Como é que é a sua atuação? A sua atuação é em todas as áreas, com todas as faixas etárias, né? Sim, é bastante eclética, né? Nós identificamos aí a questão do segmento jovem como um segmento importante, em que a gente tem bastante afinidade, mas também temos muitas demandas com relação ao segmento idoso, por exemplo, relativo à mobilidade urbana, que é um tema bastante forte do nosso mandato. Nós lutamos bastante para que houvesse o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, infelizmente, por uma irregularidade na sua gestão, está suspenso, ou parece-me que está tendo uma discussão judicial, a prefeitura não terminou de fazer esse plano, mas a gente é bastante sensível a essa questão da mobilidade, com relação às calçadas, às guias rebaixadas, que tem aí prejudicado muitos dos nossos idosos. Então, nós recebemos muitos idosos no gabinete, e essa discussão é uma discussão que permeia toda a cidade, porque a gente tem as pessoas com portadoras de deficiência, de locomoção, de limitação de locomoção, então a gente acaba atendendo, e o vereador tem que ser vereador, de todos os bairros, de todos os cidadãos, mas o segmento jovem e o segmento dos idosos nos procuram bastante por conta dessas duas demandas diferentes. Isso aí, vamos dar seguimento aqui ao nosso Bom Dia Jacareí, agora temos as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí, a Mayara da Mata é quem nos traz a agenda cultural. Bom dia, Mayara, tudo bem? Bom dia, Davi, bom dia a todos vocês. A noite de hoje vai ser de premiação aqui em Jacareí. O MAVE vai sediar a oitava edição do prêmio Corvo de Gesso, edição 2015. A premiação é concedida aos melhores curtas-metragens exibidos no programa Cinema de Quinta, que inclusive a gente sempre fala por aqui. Ele é feito pelo Cineclube de Jacareí. 42 produções estão concorrendo ao prêmio em 14 categorias. A entrada para o evento é gratuita e acontece a partir das 8 da noite no MAVE. Não perca! No Parque da Cidade tem a programação da ginástica no parque a partir das 7 da noite. Quem passar por lá vai poder se movimentar com as atividades de ritmos musicais. O evento é aberto ao público e é promovido pela Secretaria de Esportes aqui de Jacareí. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo dia para vocês e a gente se encontra amanhã. Obrigado, Mayara. Sempre trazendo as informações culturais aqui da nossa cidade. Nossa cidade sempre muito cultural. E olha só, a gente tem informação importante sobre o PROCON, que passou a atender em novo horário a partir da última terça-feira. O órgão vai atender a população das 8h30 da manhã até as 1h30 da tarde. Mas as audiências que já estão agendadas acontecem ainda nos horários já definidos. O PROCON de Jacareí funciona de segunda a sexta ali na rua Alfredo Schurik, número 300 no centro aqui da nossa cidade. Queria agradecer a presença aqui do vereador Adinho Guedes. Obrigado pela sua disponibilidade, vereador. Eu que agradeço. Sempre gostoso estar aqui discutindo as coisas da Jacareí e estar em contato com a população que nos acompanha cada vez mais pela TV Câmara. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Cris. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua audiência. Sempre aqui na TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Nos vemos amanhã. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.